Voltamos então para o último bloco do nosso programa, infelizmente o último, né gente? Porque é tão gostoso, esse programa da segunda-feira é tudo de bom porque ele é muito movimentado, a gente vê muitas pessoas, conhece muita gente bacana, conhece os talentos da nossa cidade, da nossa região. Eles estão ali ainda, acho que já estão prontos para dar o resultado, né? Está tudo pronto aí, já elegeram o porta-voz da turma, mas antes tem boletim da Copa do Mundo com o nosso repórter esportivo, o Geraldo Tápia, que sabe tudo de esporte, está por dentro de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo, hein? E amanhã, gente, dia 17, tem Brasil e México. E aí, Geraldo Tápia, quais são as expectativas para esse jogaço da Copa do Mundo? Copa do Mundo no Brasil, hein Geraldo? Boa noite. Alô, Marta, um grande abraço aos teus telespectadores, né, que estão louquinhos para saber sobre a Copa do Mundo, estão torcendo mais do que nunca para a nossa seleção brasileira. Afinal de contas, desde 1950 que nós não temos uma Copa aqui no Brasil, né? Claro que houveram tantos problemas aí antes da realização dessa Copa, problemas extra-campo, né? Mas já vamos, não vamos nem comentar porque chega, né Marta? O brasileiro está querendo saber de emoção agora, querendo saber de Copa do Mundo. Brasil e México, um grande jogo programado. Lembrando que o México sempre foi uma pedrinha, né, na chuteira dos jogadores brasileiros e algoz aí da nossa torcida, digamos assim, porque nós já sofremos em algumas situações com o Brasil jogando contra a equipe do México. Um grande jogo que está programado aí para a Copa do Mundo. Nós vamos torcer para a nossa seleção brasileira diante do México. Outra grande partida que está programada aí pela Copa do Mundo é a Rússia e Coreia do Sul. Quem é o favorito para esse jogo? Os russos já fizeram grandes Copas em outras ocasiões. A Coreia do Sul vem tentando melhorar, tentando fazer uma grande Copa do Mundo, mas realmente desse jogo aqui, o grande favorito, sem dúvida nenhuma, é a equipe da Rússia, né? Marta, olha, eu quero desejar aí todo sucesso para a nossa seleção brasileira, para que nós conquistemos a vaga para a próxima fase. E a partir daí a emoção vai ficando cada vez mais forte, na verdade, porque à medida que as fases vão acontecendo, termina a primeira, vem a segunda, depois começa aquele tradicional mata-mata da competição, é aí que o torcedor brasileiro sofre mais, né? Vamos ficar com a torcida, Marta, para que México e Brasil possam dar Brasil mais uma vez. É claro que o México sempre impôs dificuldades, mas é claro a nossa grande torcida para a equipe brasileira. Grande abraço, Marta. Até a próxima. Está certinho então, Geraldo, muito obrigada aí pela sua participação, tá bom? E a gente está aqui na torcida pelo Hexa, não é verdade? Eu digo assim, gente, olha, Brasil, Brasil, problemas políticos, problemas políticos, corrupção, corrupção. Mas essa relação de amor com a seleção brasileira não pode interferir, não é verdade? Por isso eu estou aqui torcendo muito pela seleção, gente. Problemas a gente tem, espero que apareça alguém capaz de tentar, pelo menos ter boa vontade, para resolver esses problemas que o Brasil tem, se tratando de economia, política, né? Então, mas essa relação de amor aí com a seleção brasileira não tem como não ter, tá? Me perdoe que eles estão falando mal, mas não dá para não ter essa relação de bem querer aí com a nossa seleção brasileira. Ainda tem uns três ali, gente, que eu adoro, quero ver todos eles no Corinthians futuramente. Tudo certo aí, meus amores? Tá tudo certo? Marcos, deixa eu passar lá para o Marco um pouquinho? Tá certinho? Vocês entraram num acordo? Houve alguma divergência? Eu vi vocês querendo se pegar aí em algum momento? Pedir para chamar o povo da segurança que fica ali fora? Tá tudo? É, não, assim, deu um pouco de trabalho, né? Como sempre, né? Eu acho que a cada semana vem melhorando cada vez mais, mas o nível aumentando cada vez mais, então acaba dando um pouco mais de trabalho para a gente. E a discussão acaba sendo maior também. Com certeza, inclusive já tem até a tua segurança ali fora já. Já tá não, tá todo mundo preparado para tudo. O porta-voz de vocês hoje, então, será o Tião Madeira. Então é com ele que a gente vai falar. Ficou para você essa bomba, Tião Madeira. Você vai agora, meu querido amigo, mandar um embora, uma, né, embora, e uma vai ficar para a grande final. Mas vocês me aprontam, hein? Não é para a grande final, para a semifinal, né? Aqui, né, Silvinha? Estão indo para a semifinal, tá bem? Olha, se fosse, da minha vontade ficaria as duas. Mas como a gente tem que escolher uma entre as duas, nós conversamos aqui, né? E a diferença de pontos é mínima entre uma e outra. E então nós escolhemos a Renata. Então hoje fica a Renata. Parabéns, Renata. Deixa eu primeiro dar um abraço na Luísa. Parabéns, que Deus abençoe. Eu adorei, sucesso, tá? Parabéns por você ter vindo. E ter, tem repescagem. E você vai voltar na repescagem. Quando vai, já tem uma, final do mês? Final do mês, então, tem repescagem. Então ensaia bastante, outra música, tá? E vai voltar para a repescagem, tá bom? Parabéns ao seu professor. Muito obrigada pela presença. E a Renata, então, foi a classificada de hoje para a semifinal, no final do mês. Ficou feliz? Muito feliz. Você viu como que eles foram bacanas? Aliás, bacanas e justos, não sei assim, mas com uma dor também no coração, por ter mandado uma candidata tão boa embora, né? Não é verdade? Então a gente fica alegre que você está ficando e tristinha, porque a Luísa está indo embora. Eu também canto muito bem. Ela canta muito bem. Você está classificada, então, para a nossa semifinal. Se você for para a final e for a campeã do nosso concurso, você vai gravar um CD maravilhoso, com 500 cópias, nesse estúdio de gravação aí. Olha só que luxo. Você gosta de cantar? Quer gravar o seu próprio CD? Você não precisa mais sair de um Moarama para isso. A Elos Produções conta com equipamentos de alta qualidade e profissionais com 20 anos de experiência no mercado musical. Jingles, spots, vinhetas. Venha nos fazer uma visita e conhecer os nossos serviços. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373. Fone 3624-1582. Gostou do estúdio? Tudo de bom, menina. Um dos melhores do Paraná, hein? Elos Produções Artísticas, né? Que bacana. Foi você que fez essa... Essa voz é sua, né, Silvinha? Nossa Senhora, que show a voz da Silvinha aí. Essa menina está mandando e mandando muito bem. Crianças dos Jurados, obrigada mais uma vez por esta noite linda que vocês nos proporcionaram. Marco Aurélio, obrigada. Nada, um prazer estar aqui com você mais uma noite. Gostaria só de mandar um abraço, né, aproveitar. Mandar um abraço para os meus queridos amigos e coralistas, enfim, e a turma toda. Mandar um abraço para a Companhia Musical Schubert, a cada integrante lá, meus queridos cantores. Coro Unipar, Coral Municipal de Moarama. Ah, meu Deus do céu, deixa eu esquecer de ninguém aqui. Calma aí, gente. Companhia Schubert. Schubert, eu já falei. Já falou. Coral Infantil Municipal. Coral Infantil das minhas queridas crianças lá, a turma do Malba. Inclusive, tem uma filha da Silvia que participa conosco lá também. Super querida, talentosa, já é igual a mãe, viu? Que bom. É, ela é melhor, olha só. E mandar um abraço também para a Edilane, da Fundação Cultural, para todas as meninas. Um grande abraço. Valeu, Marco. Patrícia, muito obrigadíssimo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite inicial e estar todas as segundas aqui. Vamos ficar juntas até agosto. E também quero aproveitar para todo o meu pessoal da Banda Tom Brasil, gente. Ai, meus anjos, meus filhos musicais que estão lá. Tá certo. E o Bruno Cavagnino, que é o nosso baterista, pediu para você mandar um beijo para ele. O Bruno? O Bruno. Com todo o carinho do mundo e honra, Bruno. Um beijão, obrigada, viu, meu lindo? Obrigado. Agradeço, um beijo. Valeu. Seu Tião Madeira, obrigada, querido. Eu que agradeço, né? Que bom. Então, já que estão mandando também abraços... Então manda também. Vou lembrar aqui das minhas crianças da terceira idade. Isso mesmo. Foi a voz do tempo lá do SESC. Aquelas crianças todas de cabelinhos grisalhos. Mas a mais linda do mundo. De 65 anos para frente, né? Então, estivemos também, como você estava lá apresentando, né? Que foi muito brilhante. É? Brilhante mesmo na sua apresentação. Obrigada. Excelente, né? Muito obrigada, Tião. Parabéns mais uma vez para você. Muito obrigada. Valeu. E para você também, que está lá no cantinho, né? E a vocês que nos assistiram, que estão nos assistindo, uma ótima noite. Muito obrigada pela sua audiência. E amanhã tem mais, é claro, às sete e meia da noite, aqui na TV UP, a TV feita por você. E quem vai terminar o programa é ela, a classificada para a semifinal, a Renata Scalise. Vamos lá, o palco é todo seu mais uma vez. Boa noite, o Moarama. Tudo de bom. Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar Seguindo Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também És rei Descansarei Pois sei que és Deus Cobre-me 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 Com tuas mãos Cobre-me 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 Amém Se o trovão e o mar Cequendo Lambre-me Veio других Se o trovão e o mar Sobre a tempestade eu voarei Também Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus